Shop Together, o investimento de moda que vale a pena, a um clique de distância. Bom dia, Brasil! E depois de disparar ontem à tarde, bater novos recordes, as bolsas mundo afora amanhecem calmas, rondando zero a zero lá nos Estados Unidos, mas querendo subir. Mas por aqui, o mercado deve abrir a zelo com a demissão do CEO da Petrobras ontem à noite. O ADR da Petrobras, que era negociado lá em Nova York, já tá mergulhando 7% agora. O EWZ, que representa a bolsa brasileira nos Estados Unidos, já tá caindo mais do que 1,5% agora. A Petro diz que foi o Prats que pediu demissão. A Bloomberg diz que foi o Lula que demitiu. A nova indicada por Lula é Magda Chambriard, que comandou a ANP, Agência Nacional de Petróleo, entre 2012 e 2016. O Chitigroup diz que a demissão do Prats marca uma deterioração na governança da Petrobras. De qualquer maneira, a troca mostra que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, perdeu o cabo de guerra com os ministros da Casa Civil e de Minas e Energia, que sempre queriam tirar o Prats, sempre questionando a política de dividendos defendida por ele e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje também, o mais cotado para ser o substituto do presidente do Banco Central o ano que vem, o Galípulo, vai falar no evento e pode nos dar pistas sobre o que ele acredita e pensa sobre o rumo dos juros para o ano que vem. Lá fora está todo mundo esperando a inflação ao consumidor americano, o sentimento é positivo. Depois de oito altas seguidas, a Europa acabou de bater uma nova máxima, o estoque 600, bateu um novo recorde, é touro de ouro na Europa agora. A Europa está subindo um pouquinho mais do que os Estados Unidos, mas nada demais. Nos Estados Unidos, o S&P, mesmo estando no zero a zero, está a poucos pontos e um novo recorde, um novo touro de ouro. Bom, o barril Brent de petróleo está subindo 0,2, de 82 dólares e 50, não que valha muito isso hoje, né? O Bitcoin está a 62 mil e 600 dólares, o minério de ferro caiu mais 1,5% essa madrugada em Dalian, o índice do dólar no DXY está caindo 0,16% e a temporada de balanços continua por aqui. Vão sair alguns resultados como DAS Equatorial, Marfrig Light, entre outros. E também vai sair vendas do varejo nos Estados Unidos, que é importante, tá? E aqui sai o IBCBR, uma prévia do PIB. Eu sou o Pablo, bons negócios. Vai, Turinho, força hoje, Turinho. Força, Turinho.